Música Vamos lá, tudo bem? Seu nome? Aline, tá gostando do show? Tão Tá, legal, você veio com quem aqui? Com Cícero, tá? Seu namorado, né? Você é muito simpática, viu? Obrigado, parabéns pela participação, tá? Tá gostando realmente, né? Obrigado, viu, pela participação Fica muito, fica bem aqui, tá bom? Seu nome? Soraya Soraya, legal, você tá... Já tinha vindo no show ou não? Não? Primeira vez, você veio com quem? Só que o seu filho, né? Você falou Legal, você se conhece os dias da semana? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Segunda, terça, quarta Quinta Sábado Sábado, né? Sábado Sábado, né? Depois da quinta, tá certo Legal Soraya, né? Soraya Legal, obrigado Seu nome? Aline Aline Você viu com quem, Aline? Com o Pedro Cadê o seu namorado? Legal Será que tinha sido finançada, né? Sei quais os dias da semana? Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta Depois da quinta Depois da quinta, é o quê? Segunda, terça, quarta, quinta Sábado Sábado Depois da quinta, é o quê? Não, conta, vai, segunda Segunda, terça, quarta, quinta Depois da quinta, é o quê? S Depois da quinta, é o quê? Sábado Sábado, tá vendo? Mas tem um dia antes do sábado, não tem? Tem Segunda, terça, quarta, quinta Vai lá, então, vai Estou entendendo, eles entendem aqui Oi Tudo bem? Bem Qual é o seu nome? Pietro Como? Pietro Pietro, prazer Prazer Eduardo Como é que você tá? Primeira vez no show? Primeira vez que você chega, eu lembro Tá gostando do show? Tá gostando do show? Tá bom? Pode ser confundida Tá gostando, então? Você vem com quem? A minha mãe Tá visto com a mãe? Ela não sabe, ela não sabe Tá confuso Tá muito bom É gostoso, né, Pietro? É Ah, lembra? Depois eu te conto, tá? Tá bom É bom, né? Só soltar a minha mão aqui Vou continuar o show Beleza Beleza? Boa sorte? Um pouquinho Bom show, viu? Olá, tudo bem? Oi Qual que é o seu nome? Angela Angela Angela, tá gostando do show, Angela E que você já tinha vindo ao show? Já tinha assistido? Não? Primeira vez? Se você já sabe boa? Muito bem, Angela Deixa eu te perguntar Quantos dedos você tem em cada mão? Dez Não Ó, peraí É vinte dedinhos Cinco, cinco Então cinco mais cinco, cinco Dez, não é? Levanta-se as mãos pra todo mundo poder ver Isso Vem mais pra cá Isso Você pode contar pra mim? Pode ir lá? Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vamos lá, vai Tá, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ponte, é Tá certo? O que que tá faltando? Qual que é o seu nome? Larissa Larissa Larissa, o que que tá faltando que ela pulou ali? Depois do seis é o quê? Depois do seis é o quê? É oito Oito Então, depois do seis tem oito Nove Dez Depois do seis é oito Depois do seis é o quê? Dez Entendeu? Dez Tá vendo? Não 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 Tá errado Isso aí Depois do seis é o quê? Seis É o velho É o velho É o velho Mas de acordo com você É o seis É o um Não, a Briga de Neve A Briga de Neve tinha quantos anões? Conhece? Tinha quantos anões? Oito Nasceu uma mais, é verdade Faz tempo uma fábula, né? Tinha quantos anões a Briga de Neve? Tá bom Vamos aí Vamos aí Qual é o seu nome? Jéssica Tá gostando do show? Tô É legal, né? Primeira vez? Não Não? Não Você veio com quem? Não Não? Você veio com quem? Pera aí Só a tom Quem que veio? Quem que veio com a Jéssica aqui? Ah, tá Legal O que que nasceu? Não 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 É nada Entende, né? Tá Você tá gostando? Não 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 é Tá ouvindo Tá ouvindo Quer voltar lá para o seu lugar, então? Não 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 Vai ficar aqui, então? Não Não Confuso, entendi Você veio com ele o que você queria? Não 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 É, pra favor, velho Agora, pra favor Você veio com quem? É minha amiga Quem? Com ela Ah, você queria vir com ela? Sim Tá gostando do show? Sim Quer voltar ao seu lugar? Sim 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 Porra Já é a primeira vez do show? Sim Já tinha vindo? Sim Dá pra confuso, né? Se a gente quer voltar pro lugar dele? Não 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 Você acha que ela vai voltar? Sim Sim Você acha que ela tá gostando do show? Sim Ele tá gostando? Não 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 Quer voltar pro lugar dele? Não Ele vai voltar? Não Ah, sim Sim Com quem que ele veio? Sim Com quem? Com quem? Ah, quem que ela? É sua? É sim É sim Qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Ticha Sim 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 Você gosta, você gosta dela Você gosta, né? Qual que é seu sobrenome? Qual que é? Ticha Ah, o seu então? Se ela é Ticha, o seu sobrenome é Ticha também? Sim 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 Sobrenome é Ticha Você gosta dela, né? Sim E Ticha separar Toma lá Crispa